Tô na brisa tranquila, sua, e ela tá cheio de maldade Mó minha bandida só quer sacanagem, e ela tá na atividade Vai me descer, mas tá tensa Qual foi da aneurose? Pergunta a sua amiga se ela aqui não ficou forte Relaxa amor, relaxa amor Tu vai gozar gostoso igual sua amiga gozou A melhor coisa que você vai fazer é escutar a putaria desses caras e mexer a bunda até o chão Escuta a putaria do Deluxe do Filz e mexer a bunda até o chão Duvida não, duvida não Ela é a raia do sexo, fode sério, ela fode sério Ela é fode sério, ela fode sério Vai, vai, vai Então, cala, 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 cala Cala, cala, cala Senta devagar, senta devagar Vai, cala, cala, cala Então tô senta no meu ovo Rebola no meu ovo Então tô senta no meu ovo Rebola no meu ovo Então tô senta no meu ovo Rebola no meu ovo Então tô senta no meu ovo Rebola no meu ovo O DJ Delucas É o DJ Doki O DJ Fiuza O DJ Delucas É o DJ Doki É o DJ Doki É o DJ Doki Aquele ritmo, aquele ritmo para elas Aquele ritmo Aquele ritmo que ela gosta Aquele ritmo mineiro Que nem cê fala Cabuloso Rebola bonequinha Vai com vontade Joga no pique da comunidade Rebola bonequinha, vai com vontade Que hoje tu vai embora de nada Pergunta a sua amiga se ela aqui não ficou forte Relaxa amor, relaxa amor Ela veio lá de Portugal, pra sentar no pau Ela veio da Espanha, pra sentar no pau Ela veio da Gentilha, pra sentar no pau Ela veio da gola, pra sentar na bola Pelo que é cremedoso e ele vai te atravessar E o Zé cremedoso e ele vai te atravessar E se vim pá é pá, e se vim pá vai tomar pá E se vim pá é pá mulher, se vim pá vai tomar pá Se vim pá é pá, se vim pá vai tomar pá, se vim pá é pá E pá, 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 ó A Bruninha vai tomar, Carol vai tomar Notícia vai tomar, Bruninha vai tomar Se vim pá é pá, se vim pá é pá Só aquela beatzada gostona pra elas A melhor coisa que cê a fazer é escutar putareia desses caras e mexer a bunda até o chão Escuta a putareia do Deluca e do Fiuza e mexer a bunda até o chão Duvida não, duvida não Escuta a putareia do Deluca e do Fiuza e mexer a bunda até o chão Ah, ah, que DJ Fiuza porra Deluca, Deluca, porra Duvida não, duvida não Uhul, uhul, uhul